Fala pessoal, tudo bom? Hoje nosso vídeo vai falar sobre os jogos que foram corrompidos do seu Game Stick, tá certo? Se por acaso tem alguns jogos que não tá funcionando mais ou que desapareceram os jogos na sua pasta, a gente vai tá realmente disponibilizando os arquivos, aqui no link da descrição vai ter o drive, o link do drive, e lá você vai ter como copiar e colar realmente esses arquivos pra recuperar esses jogos que estão falhando ou que deixaram de pegar ou porque sumiram do seu Game Stick, tá certo? Então, nós vamos agora passar pro computador, você retira seu cartão de memória, bota no adaptador, bota no computador, no notebook, e ali a gente vai fazer o procedimento, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o ok, dá o legal aí, que vai nos ajudar bastante, tá certo? Vamos embora agora pro vídeo. Pessoal, pra quem não sabe ainda retirar o cartão de memória, beleza? É aqui, ó, fica aqui nessa parte do seu Game Stick, na parte de cima, ok? Apertou aqui, ó, clicou, o cartãozinho já saiu, ok? Pra você colocar no seu computador, é necessário ter um adaptador, mas você vai conforme o seu computador, né? Você botou aqui, olha. Beleza, botou no computador, e aí a gente vai fazer o procedimento no computador agora. Agora aqui no computador, nós baixamos, vamos baixar o Drive, né? Vai tá aqui no link da descrição o Drive, você vai vir aqui pra essa pasta, e aqui vai tá aqui, ó, Game Stick Lite em pasta. Então aqui, no Drive vai tá todas as pastas que tá no seu Game Stick normal. Eu vou abrir aqui o meu Game Stick, que eu botei o cartão, e aqui tá, ó, Android, Games. Então, o que tá nessa pasta do Game normal é o que vai tá na pasta do Drive, beleza? Então, assim, o que a gente vai mexer, você pode baixar tudo, se por acaso der algum problema na linguagem, mas o ideal é você só vir aqui em Game, abriu a pasta do Game, vai tá aqui as pastas por emuladores. Então, assim, você vê se é o Playstation 1, se é o Mega Drive, se é o Super Nintendo, qual você realmente deseja fazer a alteração, tá certo? Então, aqui, você tá com dificuldade em um jogo, ou foi todos os jogos que foi danificado, então você vai pasta por pasta. Aqui, ó, exclui, vai no Drive, onde você baixou no download, por caso, e cola. Então, assim, você faz a exclusão do pasta toda, se for o caso, ou se for do game específico. Você abre a pasta, atenção aí, se por acaso tiver algum jogo que não tá funcionando específico, aí vamos lá. O Quest não tá funcionando, aí você vai aqui, o Quest, exclui, tá certo? Os três. Beleza. Delete. Tenho certeza sim. Ok. Eu vou aqui abrir a pasta aqui do... Que já tem aqui no computador, tá certo? Game. Aqui, né? Playstation 1. Ó, Quest. Aí você seleciona. Aqui, um ctrl-c pra copiar. Vai lá na pasta... Opa. Deixa eu botar aqui na pasta... Que tal o game... Ok. Game. Playstation 1. Pronto. E aqui só pular. Ctrl-V. Beleza? Já ficou aqui, ele foi lá pra trás, porque aqui está com a modificação. Mas aqui vocês podem também, é só copiar dos dois, a imagem, a imagem que é o arquivo de jogos, e a imagem que é o PMG, né? Que vai ser a imagem que vai aparecer ali no GameStream, né? A foto, no caso, né? Então, aqui foram alguns jogos que eu baixei, tá certo? Eu vou também deixar no link da descrição aqui uma pasta de jogos extra. Tem pouco, mas aí eu vou estar atualizando aos poucos. Eu vou estar baixando. Então, se você também quer fazer um... Quer um jogo que você gosta das antigas e quer fazer o teste, bota aqui na descrição, no comentário aqui. Na descrição não, no comentário aqui do vídeo. Que a gente baixa, faz o teste, vê se funciona bem. Faz um vídeo também, tá certo? Vê se vai funcionar bem. Ok? No mais, é isso, pessoal, tá certo? Vai estar o Drive com os arquivos em pasta. Então, assim, esse procedimento é... O seu cartão tá funcionando, o seu GameStream tá funcionando, mas tá com defeito em alguns jogos. Então, você faz só esse procedimento. Não precisa recuperar o cartão todo. Feito outro vídeo que a gente fez de recuperação do cartão. Tá certo? Então, o link do Drive aqui tá na descrição. E aqui você vai baixando, ou baixa todos os jogos, ou baixa, baixa por pasta. Isso aí vai ficar a critério da sua necessidade. Ok? E vai estar também no link da descrição. Esse aqui, ó. O Drive aqui, que vai ter aqui, ó. Jogos Extra. Tá certo? Aqui só tá, só botei dois. Mas, aos poucos, vou colocando mais jogos aqui. E você vai poder baixar já com o arquivo em imagem. Pra você colocar o seu GameStick sem precisar converter. Tá certo? Pronto, pessoal. É isso aí, tá certo? Só baixar no Drive. Ver as pastas que você vai precisar ali fazer a alteração da sua dificuldade nos jogos. E copiar realmente com o seu cartão de memória. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau. 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 Tchau.